Como ativar a sua caneta Posca? Ela vem com essa ponta branca e aí você chacoalha bem para deixar a tinta bem homogênea e aí é só pressionar contra alguma superfície que você vai ver que a tinta já vai descer e aí é só fazer a sua pintura. Eu espero que vocês tenham gostado e me segue para mais dicas de desenho.